Olá, muito boa noite a todos e todas. É com grande alegria que abrimos o nosso primeiro webinário da Associação Brasileira de Medicinas Sociais, a Unidade Regional Minas, o ABEX Debate. Essa noite, trazendo uma discussão considerada por nós de grande relevância neste momento, que é a BMCC e o Currículo de Referência em Minas Gerais. Mas antes de apresentar a dinâmica de como a nossa atividade vai acontecer, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a ABEX, vai ser bem rapidinho. Bem, a ABEX é uma associação socioeducacional, científica, sem finalidades políticas partidárias, sindicais ou mesmo religiosas, e que tem como das finalidades principais, congregar profissionais que atuem tanto no magistério ou pesquisem sobre o ensino de sociologia e ciências sociais em todos os níveis, então na educação básica, na graduação, na pós-graduação, estrito ou lato senso. Tem como finalidade também apoiar a expansão da disciplina de sociologia e ciências sociais na educação básica, devendo ser devidamente ministrada, então, por licenciandos em ciências sociais ou sociologia, e também denunciar os casos em que a gente não encontra esses profissionais formados na área atuando na nossa disciplina. apoiar, então, a realização de eventos dedicados ao ensino, pesquisa e extensão, direta ou indiretamente, ao ensino de ciências sociais e sociologia em todo o território nacional. E uma das finalidades que compete especificamente à nossa ação de hoje, que é discutir a formulação, a implementação, a execução e avaliação de políticas públicas e educacionais, sobretudo voltadas, então, ao ensino de ciências sociais, e posicionarmos, né, em relação a elas. A ABEX foi fundada no ano de 2012, e está aí presente em 14 estados aí do Brasil, né, através das unidades regionais. Então, atualmente, nós temos 16 unidades regionais, nós temos em Alagoas a UR Maceió, temos no Rio Grande do Norte a UR Natal e Mossoró, temos a UR de Minas Gerais, temos no Ceará a UR de Fortaleza e do Maciço de Itaturité, temos a UR da Bahia, e na Paraíba nós temos a UR João Pessoa, temos a UR de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Maranhão, Rio Grande do Sul, e as mais recentes, que é de Pernambuco, Amazonas e o Piauí. Além disso, a ABEX, ela tem uma publicação científica, né, destinada especificamente ao ensino de sociologia, que é a ABEX, e temos também, né, um projeto interinstitucional, que é o OBEX, que é o Observatório Nacional da ABEX, agregando aí pesquisas e atividades de extensão de várias universidades e centros de ensino pelo país, e nós realizamos também, a cada dois anos, o nosso Congresso Nacional. Em novembro, inclusive, entre os dias 14 e 15 de novembro, nós iremos realizar o quarto Congresso Nacional da ABEX, um congresso realizado de forma virtual e totalmente gratuito, e aí eu quero lembrar que, né, até hoje, 30 de setembro, nós estamos aí recebendo as inscrições para envios de trabalho. E aí eu acho que importa dizer também, né, que a ABEX, ela tem uma atuação política bastante significativa, né, nós atuamos através aí dos conselhos, junto aos conselhos estaduais de educação, junto às secretarias estaduais de educação, né, nos posicionamos de forma muito contundente contra a reforma do ensino médio, nos posicionamos a respeito da base nacional como curricular, e aí, dentre outras atividades, a ABEX também apoiou, né, a ABEX Nacional apoiou a Unidade Regional do Rio de Janeiro na realização da primeira Olimpíada Estadual de Sociologia, e hoje estamos aí na organização da nossa primeira Olimpíada Nacional. Atualmente, nós temos em torno de 300 sócios regulares em todo o Brasil, mas temos muitos outros já que se inscreveram na nossa página, Então, fica aqui o convite, né, acessem nossa página, www.abex.com.br, conheça, né, a nossa associação, se filiem e se juntem a nós na defesa do ensino de sociologia. E aí, eu quero agora, vou trazer aqui para o nosso bate-papo, os coordenadores, né, da Unidade Regional Minas, e falar um pouquinho da nossa UERES. Falando, então, rapidamente, sobre a Unidade Regional de Minas, nós nos fundamos, né, em abril de 2017, e aí, desde então, temos buscado atuar junto a outras instâncias, as outras instituições em defesa da manutenção da sociologia em nosso currículo de Minas, buscando aí agregar o maior número de professores, né, na nossa UERES, para fortalecer a nossa luta, e também expandir, quem sabe, aí a nossa coordenação, visto que estamos em um estado muito grande, e somos apenas cinco pessoas aí para conduzir o debate na UERES de Minas. Não está aqui presente com a gente, né, o professor Elias Gomes, mas o professor Elias Gomes é um dos coordenadores, né, ele é professor da Universidade Federal de Alfenas, atua no Departamento de Ciências Humanas, do Instituto de Ciências Humanas e Letras, atua na coordenação do PIBIM de Ciências Sociais e atua no Ensino de Sociologia. Vou apresentar aqui para vocês também a professora Marília Junqueira, ela é professora do Instituto de Ciências Sociais e Programa de Forte Gradação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Berlândia, também atuando de forma específica na área de Ensino de Sociologia. E aí, as nossas debatedoras da noite, né, a professora Andréia Santos, que é professora de licença atua em Ciências Sociais e atua no Instituto de Ciências Católicas de Minas, é coordenadora também, institucional do Programa de Residência Pedagógica na mesma instituição. E a professora Rogéria Martins, é professora do Departamento de Ciências Sociais da UESTE-FREF, e também atua e pesquisa na área de Ensino de Sociologia e também sobre as modalidades diferenciadas de ensino. Eu não me apresentei anteriormente, eu sou Rafaela Reis, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Rio de Janeiro, e atuo também especificamente na área de Ensino de Sociologia e dando apoio também no COVID de Ciências Sociais na Segurança Pedagógica. Bem, vocês querem falar alguma coisinha? Então, agora, vou chamar aqui para a tela o nosso convidado. Bem, o nosso primeiro convidado é o professor Teodoro Zanardi, ele possui graduação em Direito e Pedagogia, é mestre em Direito Privado pela PUC Minas e doutor em Educação, com enfadinho currículo, pela PUC de São Paulo. Ele é professor adjunto do quarto programa de pós-graduação da PUC Minas, é coautor do livro Base Nacional como Curricular Dilemas e Perspectivas e diversas outras publicações e periódicos sobre a temática. E o nosso outro convidado é o professor Marcos Silva, ele é graduado em Ciências Sociais pela UFMG, mestre pela Faculdade de Educação e doutorando na mesma instituição. O Marcos é professor de Sociologia na Rede Estadual de Ensino e compõe a equipe de especialistas do componente de Sociologia, que formulou o texto preliminar da Base Nacional como Curricular no MEC e também no Estado. Além disso, ele é integrante do Observatório da Juventude da UFMG. Então, eu vou passar a palavra, então, primeiramente para o professor Teodoro, e aí a gente vai conversando aí pelo chat e depois as debatedoras entram novamente. Até mais. Bom, a palavra agora está comigo, correto? Estão me ouvindo bem? Eu queria inicialmente agradecer à Bex, na pessoa da Andréia, essa companheira muito especial, trabalha comigo na PUC, esse momento de discussão que certamente vai ser muito proveitoso para compreender melhor a proposta de Base Nacional Comum, assim como do Currículo Referência de Minas Gerais. Gostaria também de saudar o Marcos, que está aqui comigo na mesa, já trabalhamos juntos no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, saudoso projeto sobre o ensino médio, e acho que a gente pode iniciar a nossa reflexão sobre currículo, sobre ensino médio, sobre essa nova proposta de padronização curricular que vem com a base a partir das reformas de ensino médio. Quando nós tivemos o advento da medida provisória que traz o novo ensino médio, ela se insere em mais uma medida de mudança curricular do ensino médio, tentando afinar o ensino médio com as demandas existentes no mundo do trabalho, vamos dizer assim. Então, o novo ensino médio, a cada mais ou menos 10 anos desde a década de 30, o novo não, o ensino médio, a cada mais ou menos 10 anos em média, ele é transformado, ele é modificado, e mudanças curriculares que tentam dialogar com expectativas sociais na construção de um ensino médio que proporcione tanto a continuidade do jovem nos estudos, ou seja, no ensino superior, quanto a inserção no mundo do trabalho. E nós podemos perceber que no nosso país isso tem sido muito difícil. Então, na esteira dessa reforma do ensino médio, nós já tínhamos toda uma discussão sobre a base nacional comum curricular. Aqui a minha fala, então, ela vai fluir agora para encontrar o ensino médio a partir de uma perspectiva de construção de currículo nacional, que se inicia antes desse ensino médio, mas que no momento que nós vivemos eles estão no ponto de encontro, especialmente aqui em Minas Gerais. Então, conceber um projeto de base nacional comum é extremamente complicado dentro de uma sociedade como a brasileira. uma sociedade que não só temos uma grande diversidade, mas temos também uma grande desigualdade. Desde a Constituição de 88, é certo que essa formação básica comum foi prevista. A própria Lei de Diretriz de Base de Educação de 1996 também prevê essa formação básica comum. o que não estava previsto era a construção não estava prevista era a construção de um documento com esse conteúdo. Então, a base nacional comum ela não carece de legitimidade normativa no nosso país. Esse não é o problema da base nacional comum. O problema da base nacional comum é que ela traz uma solução para grandes problemas educacionais existentes e grandes problemas sociais. Uma primeira reflexão que eu coloco é que se o que falta à educação é o estabelecimento vou usar a terminologia da base de direitos e objetivos de aprendizagem que sejam claros para os educadores se a pessoa acredita que é isso que falta esse problema está solucionado e nisso nós demoramos. A gente podia, inclusive, exportar essa solução para o mundo inteiro para onde tem problema com a qualidade da educação. ao meu sentir é um pouco ingênuo aqueles que acreditam que isso era o que faltava ou ainda que esse é o início de uma caminhada para dizer o que falta para a educação brasileira. Então, a minha visão sobre a base é inicialmente que ela está muito aquém daquilo que nós necessitávamos para ter uma educação de melhor qualidade. Então, o Plano Nacional de Educação traz a base como estratégia e dentro dessa expectativa de ter a base como estratégia, a base é uma das únicas estratégias que sai do papel. Então, colocando que o som está ruim, é o meu som, está baixo, no eco do meu, deixa eu ver aqui se eu posso fazer alguma coisa, se eu não posso. Então, vou tentar aqui continuar e eu vejo aqui se tiver algum. Então, continuando aqui o raciocínio, a base nacional comum ela sai do papel a partir do Plano Nacional de Educação de 2014. O Plano Nacional de Educação ele traz 20 metas fundamentais para a melhoria da educação brasileira e das condições da escola brasileira, inclusive com o necessário investimento para que essa educação tenha condições de se desenvolver. Primeira questão, antes era uma reflexão, a primeira questão é o que mais efetivamente saiu do papel do Plano Nacional de Educação? Seria a base o principal para aquilo que quer dizer para aquilo que a gente pretende como melhoria? De fato, nós tivemos uma trajetória na construção da base extremamente problemática e confusa porque nós tivemos um golpe no meio do caminho. Em 2016, todo um trabalho construído com a base nacional comum ele foi de certa forma reformulado a partir de um governo ilegítimo. Então, isso veio naquilo que era a construção dessa proposta de referência curricular obrigatória, que é necessário dizer. A base não é um documento facultativo, por mais que tenha sido democrática a sua construção, que eu tenho sérias reservas quanto ao comentário dessa natureza, ela não se coloca como uma referência, ela se coloca como obrigatoriedade. Então, a base vem no governo Temer e ela emerge sem o ensino médio, porque é entendido pelo governo Temer, apoiado por reformadores empresariais da educação, que era necessária a reformulação do ensino médio. Então, nós temos uma medida provisória que depois foi introduzida como uma reforma da lei de letrizes e base da educação nacional. Então, a base do ensino médio ela tarda, mas a base do fundamental e do infantil ela, já no governo Temer, se concretiza e nós vivemos aí o primeiro ano da obrigatoriedade de uma base nacional comum. Continuando nessa esteira da base nacional comum, Minas Gerais em 2018 publica o seu currículo referência. E nesse sentido, eu estou plenamente de acordo com a necessidade dos estados, municípios, das redes construírem o seu currículo a partir da base nacional comum curricular. Porque se é obrigatória a base nacional comum curricular, o espaço para contextualização, para diálogo regional, para as questões de cada estado, cada município, elas merecem atenção. Nós não poderíamos incorrer no transplante daquilo que é nacional para o regional. E sempre perguntando o que é comum. Então, Minas Gerais pegou um documento de 400 e poucas páginas, que é a base nacional comum curricular, do infantil e do fundamental, e transformou num documento de mais de 900 páginas. Ou seja, por falta de clareza e de listagem de direitos e objetivos de aprendizagens, a escola não mais carece para ter qualidade. Nesse sentido, mesmo não sendo favorável à perspectiva de base, se ela existe, é necessária a construção de currículos de referência. E eu ainda acentuo que eu entendo que a base nacional comum é um currículo. E o currículo de Minas Gerais é um currículo que leva em consideração aquilo que é obrigatório, que é comum na base, vai ser comum no Brasil inteiro, e se contextualiza em Minas Gerais. Então, esse currículo de Minas Gerais, currículo de referência que está pronto, do infantil e do médio, ele nos proporciona uma maior contextualização. Mas sempre lembrando, e nunca é demais dizer, que o que vai dizer efetivamente sobre a qualidade da escola nesse ambiente que nós vivemos, e aqui eu vou abrir um parêntese, que eu vi ali uma mensagem de São João de Meriti, São João de Meriti a cidade onde eu me criei, morei até 25 anos, lá na Baixada Fluminense. Uma saudação para os meritienses. Eu sou caxiense, não sou de São João de Meriti. Então, voltando aqui a essa doce lembrança, lembrando que a base nacional comum se coloca como obrigatória em território nacional e as avaliações que vão dizer sobre a qualidade da educação, elas vão ter como matriz à base nacional comum, não os currículos de referência. Os currículos de referência, eles contextualizam, eles dão a diversidade até que está na proposta de base nacional comum, mas não são eles que orientam a avaliação externa. E todos nós sabemos, ninguém aqui é ingênuo, sabemos que a avaliação externa, ela que dialoga e expressa para o público, para os professores, para toda a sociedade brasileira sobre a qualidade da educação. Então, a base amarra essa qualidade de forma nacional, como da mesma forma a base nacional amarra a produção de livros didáticos. precisamos ainda entender que esses vínculos entre avaliações e base nacional comum, ele se inspira também em políticas internacionais, ou seja, políticas alienígenas à nossa realidade. A OCDE, ela fez uma grande pressão e vários países embarcaram na construção de um currículo nacional. Alguns países como o nosso ficam com vergonha de chamar a base nacional comum de currículo. Eles ficam até insistindo que base nacional comum não é currículo. Outros países como a Inglaterra se assumem que foi construído um currículo nacional. Nos Estados Unidos, eles vão chamar de currículo comum. Mas, é um currículo, base nacional comum curricular, é um currículo de onde outros devem brotar. Mas, sempre lembrando que é a partir da base que a avaliação será construída. Então, é essa perspectiva inicial que eu tenho a trazer dessa proposta de base nacional comum. Há um problema a partir dos meus estudos, a partir das teorias que eu tenho no meu investimento de construção curricular que se deseja neutra, que a gente pergunta assim, quem interessa uma base nacional comum? A quem ela favorece? A quem não favorece? Por que esses conhecimentos? Por que não outros? A gente pode responder com aquela neutralidade, aquela... É o isentão. Não, a base tem o melhor conhecimento. A base foi feita por aqueles intelectuais os melhores do Brasil. colocamos ali, inclusive, teve gente que trouxe do exterior. Se isso é bom para o exterior, é bom para cá também. Essa literatura é a melhor, essa sequência é a melhor. Então, a base nacional comum tem um caráter teórico daquilo que um autor curricular chamado Michael Young, um britânico ainda vivo, e ele faz essa defesa. Ele faz a defesa da base nacional comum brasileira, que ele chama de conhecimento especializado, conhecimento poderoso, o conhecimento descontextualizado. Então, a base nacional comum oferece à escola um conhecimento descontextualizado, cabendo ao professor fazer a contextualização desse currículo. e, nesse sentido, o professor passa a ser não mais um sujeito do currículo. O professor vai ser o sujeito da metodologia. Ele vai ser o sujeito que faz escolhas de como se ensina e não o que se ensina. Porque o que se ensina na base do infantil e do fundamental já vem pré-definido por aquilo que os especialistas decidiram. A discussão não é se isso é bom, se a qualidade é boa ou não. É porque essa decisão não é tomada pela comunidade escolar, a partir, inclusive, da formação que os professores carregam. Então, pensar o professor como intelectual é pensar que um currículo nacional se apresenta sempre com problemas. E um currículo nacional com essa extensão, com essa completude, ele vai apresentar mais problemas para esse professor que é sujeito. Eu até ironizo falando que quando Paulo Freire nomeou educação bancária, ele pensava na relação educador-educadora, educando-educanda. Agora, nós temos uma relação bancária entre Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual e seus especialistas e os educadores educandos, porque esses educadores educandos cabem ouvir e repassar dentro de uma perspectiva curricular muito, muito perigosa, inclusive perigosa para a compreensão da realidade. A partir dessa perspectiva de base nacional comum, a gente pode passar para pensar o ensino médio nesse contexto. Uma das questões que se apresenta no ensino médio, a gente já vê como um problema, foi a urgência apresentada na medida provisória. Nós chegamos a 2020 e eu ainda não enxerguei onde está sendo implantado o novo ensino médio. Na época do lançamento do novo ensino médio, tem até uma série de vídeos no YouTube, vídeos curtos, que foram veiculados pelos canais de TV, que dizia que por volta de 80% das pessoas entrevistadas aprovavam o novo ensino médio. Eu ficava assim, preocupado com isso, estranhando, e eu falei será que esse povo voltou de 2024 e lá de 2024 eles trouxeram para a realidade de 2018 que o novo ensino médio é bom, porque não tem novo ensino médio, até hoje não tem novo ensino médio. Então, a pressa em apresentar uma proposta extremamente sedutora, porque ela se baseia em duas premissas que nós temos grande apreço, a liberdade e a igualdade. A base nacional comum também está com pé na igualdade. Ela diz que vai proporcionar a igualdade de oportunidades para todos os jovens, aqueles que sejam na escola pública ou na escola privada, agora eles vão ter igualdade ao término do processo escolarização, porque eles vão aprender a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, a base nacional comum já trazia isso. Agora, agrega ao novo ensino médio a perspectiva de liberdade, além dos jovens terem uma base nacional do ensino médio, esses jovens têm em todo o território nacional possibilidades mais iguais de cursar essa importante etapa da formação. E onde está a liberdade? A liberdade está na escolha de itinerários. Só rememorando, nós temos lá cinco itinerários na LDB agora. Linguagens, ciências da natureza, ciências humanas, que é aqui cara a vocês, e natureza humana, matemática, ensino técnico profissionalizante. Então, temos cinco itinerários. O jovem agora, segundo aquilo que foi veiculado no novo ensino médio, o jovem agora pode escolher. O que não avisaram ao jovem é que ele pode escolher, mas a escola que ele frequenta, ela não está obrigada a oferecer os cinco itinerários. E mais, os municípios não estão obrigados a oferecerem os cinco itinerários. Então, em Minas Gerais, nós temos vários municípios que só tem uma escola de ensino médio. Essa escola, pelas diretrizes, ela não está obrigada a oferecer os cinco itinerários, nem quatro. Então, onde foi o direito de escolha do jovem? Eu respondo já essa pergunta daí e já tenho a resposta. E eu recorro ao Temer, Michel Temer, para dar essa resposta. Por ocasião do lançamento do ensino médio, tem um vídeo no YouTube, o Temer vai e fala, olha, esse novo ensino médio, ele me lembra o ensino médio de quando eu fiz o meu secundário. e ele está certo. O ensino médio que está sendo proposto para agora nos remete ao ensino médio da reforma lá da época de Getúlio. Eu não tenho certeza se Temer fez na época de Getúlio ou ainda foi antes, mas tudo bem, vai ver, ele ficou retido e só com Getúlio ele concluiu o ensino médio. Diz o Temer que ele cursava o ensino médio no interior de São Paulo e lá só tinha o científico, não tinha o clássico. Ele ficou em segunda época, ele fala isso, ele ficou em segunda época em duas disciplinas, que ele não era bom no científico, ele era bom no clássico. Os pais dele pegaram e colocaram ele numa escola na capital para ele fazer o clássico. Então, quando se fala sobre esses itinerários e a possibilidade dos jovens escolherem o seu itinerário, essa escolha para boa parte dos jovens do nosso país vai estar ligada à condição econômica da família, à condição financeira de proporcionar esse jovem, inclusive, mudar de cidade. Então, é necessário frisar cada vez mais termos consciência de que a proposta não se viabiliza dentro da escola pública. A escola privada ainda traz outras preocupações, mas da escola pública, eu acho que ninguém está assistindo aqui a construção de novas escolas de ensino médio em Minas Gerais, laboratórios para oferecer esse novo ensino médio a partir de itinerários que vai ficar sob a escolha do jovem, esse exercício da liberdade, essa prática da liberdade de eu me aproximar daquilo que me interessa, daquilo que está no meu plano do desejo. E ainda confiar que esse jovem com 15 anos já tenha possibilidade, a capacidade, junto com a sua família, de fazer uma escolha abdicando de uma formação básica que era a proposta anterior. Eu não falo que a proposta anterior era perfeita, porque, obviamente, não era. Mas a proposta anterior, nós tínhamos uma coerência maior para o seu desenvolvimento. Essa proposta, o seu desenvolvimento encontra sérios obstáculos, sérios obstáculos para serem transpostos pelos jovens, para serem superados. Eu vejo problemas insuperáveis e as famílias e os jovens, quando se depararem com essa escolha, por exemplo, na cidade que determinada pessoa mora, oferece ciências da natureza e ciências humanas, mas a pessoa quer fazer linguagens. Como é isso? O Estado vai fazer todo esse investimento para todas as escolas ou todas as cidades terem todos os itinerários? Isso é uma questão, para mim, emergente dentro do novo ensino médio. E os itinerários que estão propostos, eles vão ser concretizados a partir dos projetos pedagógicos das escolas, da comunidade, ou mais uma vez nós teremos especialistas fazendo desenhos curriculares, que obviamente aqui eu não falo sobre a capacidade ou a qualidade de quem elabora isso, mas eu falo do distanciamento que existe da realidade, do contexto, daquilo que são os desafios de cada escola, cada comunidade, cada cidade. se minas são muitas, como a centralização curricular pode atender a uma perspectiva de educação transformadora, de uma educação que dialoga com a realidade, que dialoga com os sujeitos? O diálogo com o sujeito sempre é um momento a posteriori, nós tomamos as decisões mais importantes e agora eu passo para aqueles que executam o currículo, aqueles que se debruçam sobre os desafios da prática, os desafios de colocar em marcha decisões anteriormente tomadas, decisões que trazem uma nova realidade para a escola, geralmente essas decisões não vêm acompanhada uma formação permanente, uma formação continuada dos professores. É imprescindível para qualquer projeto curricular que seja a formação anteceder a implantação. Não é possível nos conformar que é o livro didático que vai formar o professor, que é a listagem de direitos e objetivos de aprendizagem que vai formar o professor. A discussão sobre a modernização que traz as competências não me sensibiliza para uma defesa da base nacional comum. Eu não vejo a construção de currículo por habilidades e competências como um grande avanço em relação aos objetivos educacionais contidos na taxonomia de Bloom. Eu vejo uma nova roupagem para aquilo que é uma tentativa de tornar o currículo claro, objetivo e técnico. A quem ele serve, a politicidade desse currículo, a quem ele exclui, isso cabe aos educadores e educadoras cada vez mais investir na discussão. Não é porque temos base, não é porque temos currículo referência que efetivamente podemos pensar que a realidade da escola, a realidade do jovem vai ser abandonada. Não existe toque de mágica na educação, nem vara de condão e vocês sabem disso, inclusive, melhor do que eu. Sabem que o melhor que seja um currículo, uma base nacional comum é no desafio do cotidiano, é no diálogo que o currículo se presentifica. Então, referências, elas são úteis, mas as referências, elas têm que ser analisadas como hipótese e não como imposição como vem toda essa política curricular atual. Então, eu acho que nós vamos ter um tempo para o debate, aqui o nosso combinado foi mais ou menos de 20 a 30 minutos, era essa a partilha que eu queria fazer, as reflexões que eu queria trazer para pensarmos sobre as políticas curriculares atuais, pensarmos um pouco sobre o ensino médio e ansioso, obviamente, para ouvir o Marcos a seguir. Um grande abraço, agradecendo novamente a organização por um evento que certamente é importante para a gente compreender essas políticas curriculares. muito obrigado, professor Teodoro, então vou passar a palavra agora para o professor Marcos. Boa noite a todos e todas, acho que, ao contrário do Teodoro, que dispensa a apresentação, eu tenho que me apresentar, inclusive, para vocês entenderem um pouco a postura e por que eu, que é a coisa que o mais discutindo, está formulando e está tendo um protagonismo que definitivamente, acho que o contexto que o Teodoro apresentou aí, de fato, é um contexto difícil e até falo com os colegas, é uma dificuldade de lidar com essa questão que chega a ser espiritual, eu estudo religião, mas enfim, deixa eu me colocar aqui, eu sou o Marcos, eu sou professor de duas escolas de Ribeirão das Neves, região metropolitana, cidade que eu moro, que eu nasci, vivo, eu prometi que toda vez que eu vou falar em algum local público, eu quero ressaltar que eu sou de Ribeirão das Neves e eu sou não da cidade das cadeias, mas da cidade do Enfio, grande cartunista, e a gente precisa de referências positivas e talvez esse ponto que eu estou ressaltando a questão do território, da identidade, tenha alguma coisa a ver com o que a gente está pensando sobre itinerários formativos, que é uma coisa que eu vou apresentar em linhas gerais dessa discussão, acho que até legal, o Teodoro fez uma apresentação excelente, crítica, várias das críticas que ele fez ali, ao contrário do que se espera, eu compartilho, e essa fala minha vai ser para mais ou menos entender o desafio que a gente encontrou em Minas Gerais e como a gente está tentando resolver esse problema, que de fato a base, como ela foi homologada pelo Conselho Nacional de Educação, ela teve problemas, mas deixa eu voltar lá no começo, até para entender, porque como eu convivi com as políticas públicas muito de dentro, é legal que a gente até tem algumas coisas aqui que eu notei que o Teodoro falou para a gente ir dialogando, né? A primeira política pública, inclusive, que eu tive contato, inclusive a gente se conheceu nessa política pública que eu e o Teodoro trabalhamos juntos, foi o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, né? E nessa época que a gente discutiu o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, eu fazia um trabalho de uma dissertação de mestrado sobre ensino de sociologia, e a gente trabalhou e o Pacto, ele é uma política pública que em alguma medida está no nosso radar sobre respondendo essa questão de formação de professores, que é uma coisa essencial para a discussão no contexto de, é lógico que tem que ser a política pública dentro da secretaria, a secretaria, nosso VPEca um pouco nesse processo de formação de professores, de como é que funciona, e é necessário instituir essa política pública que, como o Teodoro disse muito bem, a base é só uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação, e se não for implementada todas as outras, a política salarial, a política de formação, enfim, tudo que se discute dentro das 20 metas, que eu acho que já a gente tem que repartuar e pensar outro, que é uma coisa que dá uma dor de cabeça terrível pensando no contexto do Ministério da Educação hoje, né, que é um outro problema que a gente tem que ver, e quando a gente faz essa discussão, é necessário ter problematizações, mas também é necessário a gente tentar entender o contexto e agir politicamente frente ao contexto, né, política pública é muito dessa lógica, não é um jogo que soma zero, pelo menos a experiência que eu estou tendo nesse longo período que eu estou vivendo com política pública é muito isso, né, que a gente, talvez, o afastamento da discussão e só o rechaçamento da política pública não seja um melhor lugar, né, que na época a gente fez alguns seminários e tudo da ABEX, e aí eu até me coloquei da seguinte forma, né, que a gente tem que ter outras formas de pensar, porque a gente disse não vai ter golpe, inclusive na base, era muito discutido, não vai ter golpe na base, teve, a gente disse ele não, ele veio, enfim, será que essa estratégia de só distanciar, de só dotar política pública, crítica frente às políticas públicas, é o melhor relacionamento ou a gente tem que ser mais estratégico, tentar entender? Eu gostei muito da fala do Teodoro, porque é uma fala que ele, é a fala de quem conhece mesmo, que ele lê os documentos, as críticas dele são extremamente pertinentes frente ao processo, mas tem muita gente nesse processo, acho que na época da base era muito isso, a pessoa não li, não gostei, porque não está ligada às minhas convicções pedagógicas, políticas, enfim, e é interessante a gente ler e estar atento a esses documentos, porque é uma política pública, a gente tem que conhecer, entender que medida a gente faz desse limão uma limonada, que eu acho que é a lógica, mas enfim, a partir dessa discussão que a gente teve da BNCC, e eu estava fazendo esse trabalho sobre ensino de sociologia, teve um processo, que é esse processo, que na época que eu entrei, eu nem sabia de que se tratava, do vespeiro que era, que era a formulação da BNCC, e Minas foi indicado, foi incumbido de indicar alguém como especialista do ensino médio, e eles optaram, nem teve processo seletivo, enfim, na época era o governo Anastasia ainda, no final do governo Anastasia, e que é uma coisa também que a gente tem que discutir, geralmente política pública tem muito isso, as pessoas questionaram a legitimidade, eu tive que responder muito isso, e a resposta que eu tinha é que eu era a pessoa mais próxima da secretaria, e que bom que fui eu, porque eu é uma pessoa que está atuando, eu tenho 10 anos, de chão de escola, enfim, de uma reflexão, mas fica aí essa questão, né, de que a gente sempre quando faz política pública, a legitimidade, ela sempre esbarra nessa questão de como foi selecionada a pessoa para participar daquele processo, né, e aí eu fui convidado, e aí se formou a comissão, na época ainda, a gente tem que falar, o ministro da educação era o Renato Janine Ribeiro, né, a gente já teve o Renato Janine Ribeiro como ministro da educação, para a gente ver só como é que a gente caminhou para trás, e como a gente desandou nos últimos anos, né, que o Renato Janine Ribeiro era, assim, a liderança dele frente ao processo era muito interessante, a convicção, por exemplo, o conhecimento do campo da educação era muito forte, assim, a reflexão, tinha limites nessa discussão, enfim, mas era uma grande liderança desse processo, eu tive várias reuniões com ele, e também a gente formou uma equipe multidisciplinar, tinha, nessa discussão tinha técnicos de secretaria, tinha professores do ensino médio, eu era um deles na equipe, e tinha professores universitários, né, de sociologia, foi o Fabiano Farias do Rio de Janeiro, que é um técnico da secretária de educação, a ID, e a Iase, que a ID é de Brasília, que é a professora universitária, e a Iase, que é do Paraná, uma grande liderança nesse processo, tem muitas publicações, eu aprendi muito com ela, sobre a coordenação do professor Marcelo Burgos, e aí a gente foi incumbido, eu lembro que até a primeira conversa que eu tive, quando eu comecei a entender o que era o processo, o que era a construção da BNCC, e o pessoal, acho que não precisa aprofundar muito, que o Teodoro, assim, fez uma contextualização interessante sobre esse processo, né, que ele falou de como foi a construção desse processo, e dentro dessa lógica, a primeira coisa que eu falei com o Marcelo Burgos, que é o coordenador, que falou, eu não quero participar de nada que, em alguma medida, põe em risco o ensino de sociologia, porque, pelos meus estudos, e aí, pelo mestrado que eu estava fazendo, a gente teve até um capítulo que eu falei das idas e vindas da sociologia no ensino médio, né, e como isso respeita muito mais um caráter ideológico de condições pedagógicas, né, sempre quando o Brasil adotou posturas mais progressistas, se ventilou essa ideia, isso é em Deus da República, né, de colocar sociologia e filosofia dentro dos currículos, e sempre quando o Brasil caminhou para um lado mais sombrio e autoritário, essas disciplinas foram questionadas pelo próprio princípio das disciplinas, né, que é a formação para a cidadania, um nível de reflexividade frente à sociedade que em governos autoritários a gente tem problema e a gente está vendo isso aí no atual contexto, né, e aí eu pontuei e ele falou, ó, a única forma da gente se manter nesse processo, a gente, a princípio, a gente fazer futurologia é difícil, né, mas como era 2013 ainda, 2012, 2013, a gente não sabia o que ia acontecer todo esse processo, todo esse contexto, né, acho que é 2014 que a gente viveu nesse processo, e eu lembro que foi super tensa essa discussão porque desde o começo tinha uma lógica e a gente entende que o currículo, discutir currículo é um campo de disputa ferrenho, tinha já uma lógica da equipe do Mangabeira Unger que eles não confiavam que o processo que a gente tinha era cento, eu não lembro direito, acho que era sempre 13 especialistas e esse mundo de pessoas discutindo um projeto, eles não confiavam que ia dar certo e eles pensavam num grupo estratégico, enfim, mas acabou que dentro do governo Dilma a gente conseguiu vencer essa etapa e caminhou nesse processo de formulação do currículo e aí era super interessante as discussões, de fato, eram pessoas, assim, muito ligadas ao campo da educação, muito comprometidas com o processo, muito questionador frente a essa lógica de uma base que é o tempo todo o documento falava que não é base, não é currículo, a base é a base, eu lembro que a discussão forte, inclusive era a discussão forte do meu trabalho também, esse, e eu lembro que pra mim ficou forte isso, esse diálogo entre a lógica do Michael Young, que ninguém vai na minha escola aprender o que já sabe, e é o que o Teodoro apresentou aí, frente a uma lógica mais ligada a Paulo Freire e Miguel Arroio, que é uma discussão de um currículo mais aberto e que era feito no chão da escola, e aí como solucionar isso muito, acho que o Teodoro deve lembrar disso e quem acompanhou muito essa lógica do 60, 40 e ter uma parte diversificada, flexível, que é discutir que é uma coisa que depois no final não vingou muito e ficou essa parte da base, e ele falou, não, é possível o professor que a gente está falando e tem muito essa questão e a gente tem que repensar mesmo essa lógica do protagonismo do professor frente ao currículo de como ele pode ressignificar essas discussões e como ele pode discutir, que é uma coisa problemática, que se a gente sempre fala, e é um ponto de vista que eu tenho, talvez discorde um pouco do que o Teodoro está dizendo, porque geralmente as pessoas falam dessa questão do currículo muito na questão das possibilidades que tem dentro da universidade, mas no chão da escola, eu lembro que nas discussões da base, os professores entendiam muito mais pela própria forma como é discutido, eu sempre tinha que lembrar o pessoal, inclusive da UFMG, que eu não tinha discutido, das minhas 30 turmas de sociologia, e como pensar e refletir, como não ter um norteador e um currículo para pensar, sendo que eu tinha que lidar com duas mil subjetividades, enfim, é um trabalho árduo, e pelo atual contexto, cenário brasileiro, eu entendi que os professores conseguiam muito mais entender a necessidade, não de um currículo prescrito, da forma que era, mais da base, porque no final das contas, o Brasil sempre teve currículo, e esse currículo chama livro didático, e o livro didático sempre norteou, no meu trabalho que eu pesquisei, docência do ensino de sociologia, tinha esse problema, tinha esse questionamento do livro didático, mas se o livro didático sai, o que vai entrar no lugar, se o professor vai ter esse tempo de pensar, de ter esse espaço, ou se, e outro professor, que eu pesquisei das professores, que a figura era bem diferente, um era bem criativo, e tinha uma autonomia muito forte disso, e o outro era uma pessoa que ligava muito a questão do livro didático, e os bimestres dele é dividido por capítulos, e aí tinha essa centralidade, a diversidade aparecia muito pouco, inclusive na aula dos dois, assim, essa questão de, não era muito essa discussão, e uma coisa que, nesse trabalho também, ficou muito forte, assim, é em que medida a gente tem que caminhar no fio da navalha sobre essa discussão curricular, que em medida autonomia demais significa abandono, porque os professores, em alguma medida, e isso não tem a ver só com o currículo, mas tem a ver com outras ações, inclusive formação de professores, em que medida o currículo, ele, assim, ele vai ajudar nesse processo de nortear, ou suliar, né, que agora a gente está rediscutindo, esse trabalho desse professor, porque quando ele discutia, falou, cara, eu tenho tanta autonomia que eu faço o que quiser, inclusive, se eu quiser, eu não faço nada, que é um problema, eu acho que, com certeza, um currículo não vai resolver isso, mas também, não sei em que medida, ele pode dialogar com esses processos, com essas discussões, do jeito que está sendo colocado, e essa condição difícil, né, da docência no Brasil, bastante, mas enfim, que eu quero falar mesmo do currículo, mas eu acho que esses cinco primeiros minutinhos é bom contextualizar, e a gente, nesse processo, professor Marcos, só um minuto, desculpa interromper, porque a gente não consegue te ouvir, ainda não. E agora? Agora sim. Desculpa. Mas não ouviram, não ouviram nada até agora? Não, perdemos um minutinho, mais ou menos, da sua fala. Ah, tá, deixa eu voltar. Não, deixa eu acelerar, porque eu acho que o Teodoro fez uma contestação ótima, só uma coisa pontuar, assim, que ele falou, e eu lembro que a gente sentiu na pele isso, né, porque na reunião, a gente teve um, dessas reuniões da BNCC, a gente teve uma reunião com o diretor do ensino médico, o Antônio Palacios, e ele falou justamente isso, a gente, das 20 metas, elas são importantes, a gente tá fazendo um currículo que é mais barato de se fazer, e a gente sempre tem essa questão da mudança, porque o currículo, mudar o currículo é a parte mais barata dessa discussão, em que medida essa discussão é necessária ou não, mas ficou essa questão, né, de que a gente tem que pontuar, eu acho que sempre por falar, a gente tem que pensar nessas 20 metas do Plano Nacional de Educação, como elas não foram cumpridas na última pactuação, e como elas têm que ser cumpridas para, de fato, existir. Mas, enfim, vou caminhar, porque, enfim, tem uma série de coisas que eu queria dialogar com o que o Teodoro falou, mas eu vou caminhar, porque a gente tem que apresentar do jeito que foi discutida a proposta. Mas, chegando até a nossa proposta, a gente falou que tinha essa questão da garantia do ensino, de todas as disciplinas, que eu acho que é uma da... Sei quando a gente fala isso, e a discussão curricular ficou muito mais complexa, depois que você teve a saída da Dilma Rousseff da presidência, eu lembro que a última reunião que a gente tinha já não era o Renato Janine Ribeiro, pelos arranjos que eles tentaram, era o Mercadante, que era o ministro da Educação, e ele falou que não tinha... iria ter golpe na base, né? A gente teve uma reunião com o Conselho Nacional de Educação, e tinha todo esse clima que ia ter golpe, e o trabalho que a gente tinha feito tinha sido submetido à consulta pública, foi árdua, porque a gente fez a consulta pública, a gente fez questão de lei, e é difícil quando a gente pega essa consulta pública, porque tem gente que quer discutir política no terceiro ano, tem gente que quer discutir no primeiro e no segundo, isso é um inferno discutir isso, e essa lógica da base, a problemática dela é justamente isso, né? Que aí tem que ter consensos em coisas que talvez não sejam consensuadas, enfim. E teve esse processo, e aí teve a queda da Dilma Rousseff, e aí você teve uma terceira versão, eu lembro que eu participei até de um seminário, que a gente estava tentando defender ainda o trabalho que a gente tinha feito, só que mudou totalmente, e aí você teve que você observar o currículo que chegou do ensino médio, a BNCC, tecnicamente não é o currículo, ela tem uma diferença bastante perceptível, né? do que a gente até então entendia como currículo da rede, por exemplo, a gente olhava o referencial que a gente tem, né? Aqui em Minas Gerais. E aí, o que acontece? Depois dessa discussão do que é a base, e esse currículo, a primeira coisa que ele teve, teve a reforma do ensino médico, eu acho que, assim, foi mais complexo, a própria mudança do currículo do ensino médico é a própria base, porque o que aconteceu? Como a obrigatoriedade ficou só sobre, se não me engano, assim, que eu lembro que eu li, mas tem algum tempo a legislação, ficou obrigada, disciplinas obrigatórias é só português, matemática e inglês, se não me engano, né? Foi a única exigência. A gente já começou a ficar um pouco, ficou um pouco problemático esse processo. E depois, quando saiu a BNCC do ensino médio, a gente percebeu que não era dividido mais por disciplinas, o campo das ciências humanas estava junto e com um discurso super, talvez interessante, a gente, no currículo referência de Minas Gerais, a gente está tentando refletir um pouco sobre isso, de uma necessidade de uma maior interdisciplinaridade, o Teodoro, se ele recorda da época da discussão do pacto, era uma discussão forte também, né? Em que medida a potência das disciplinas dialogando entre si, era uma coisa interessante, né? Para ler fenômenos complexos, por exemplo, quando a gente vai discutir a questão ético-racial, eu, inclusive, na BNCC, nas discussões que eu tive, eu meio que entendi esse processo, porque geralmente a gente achava que a questão ético-racial é nossa. E seria muito mais rico se discutir a questão ético-racial em diferentes perspectivas, por exemplo, a sociologia tem muito a contribuir, a filosofia tem a contribuir nessa discussão, a história e a geografia. Então, essas três disciplinas seriam discutidas e tem toda uma discussão sobre isso dentro do novo documento que veio, falando, dando muito peso nessa interdisciplinaridade, na centralidade do aluno, mas o problema, nem essa discussão não, que a gente faria ela tranquilamente, só que o problema é a reforma do ensino médio, que em que medida está a margem para eles fazerem atropelamento se a gente voltar a um currículo que eles falam, não, sociologia e filosofia não são importantes, vão aparecer só como, como, não como componentes curriculares, mas só como indicativos dentro de história e de geografia, abriu essa margem e deu essa grande autonomia aos estados, o que, inclusive, Teodoro, foi contra a lógica da própria BNCC, que a BNCC, questionando ou não esse princípio, a ideia é que você tenha um currículo, uma base para todos os estados e a pergunta é se tem estados que vai ter sociologia e estados que não vão ter sociologia, como é que você vai ter, como é que vai ser essa migração do aluno? Na época da discussão da BNCC, falou, não, se o aluno sair do Pará, ele vai vir para Minas Gerais e o currículo vai ser o mesmo, descontando a parte de especificado disso, né, então, essa questão a gente pegou muito forte e como vocês, não sei quem leu a BNCC do ensino médio, acho que, grande parte, quem se interessa para esse processo, a gente vai observar lá que ela é organizada em competências e habilidades, que é essa lógica que o Theodoro falou da taxonomia de Brum, que, a princípio, quando essa discussão de competências e habilidades, eu estou falando que ela não é um problema, a gente até conversou, eu lembro que eu tenho conversado isso com a Marili, que tem pessoas, o Pih Renaud, série de pedagogos, enfim, pessoas, referências, falam sobre essa importância de você ter discutido competências e habilidades, mas que, na medida também, a gente colocar a sociologia, a filosofia, a história e o potencial disso, então, o nosso desafio na construção do Cuvícola é corrigir essa discussão que você teve na BNCC, que ela, assim, em vez de fazer o que uma base faria, pelo menos a gente teve várias palestras na época, e quando o Theodoro falou aí de especialistas, eu lembro muito da Elona, ela falando, vamos nos referenciar pelas experiências internacionais e tudo, e a gente teve várias experiências, a gente conheceu o currículo do Chile, o currículo da Inglaterra, o currículo da Austrália, da Nova Zelândia, e tudo baseado nessa questão da BNCC, de uma BNCC do Abásico Comum, e como isso, naqueles países, tinha impactado, enfim, teve toda essa discussão, só que como mudou esse cenário todo, em Minas Gerais, a gente recebeu isso, a gente construiu, e a gente está escrevendo o texto, o currículo referência de Minas, ele ainda não foi publicado, então, o que acontece nessa questão? A gente ainda está na fase de discussão, você teve uma consulta pública que a gente fez, e a gente fez nesse esforço de construir um texto que ele estava bem incipiente ainda, a gente teve as devolutivas da consulta pública, e a gente produziu, e a ideia desse texto, a gente, em vários momentos, a gente, assim, ressalta a importância dessa lógica interdisciplinar, porque também a gente pensa que seria muito mais interessante você ter a comunicação entre os componentes curriculares dentro do campo do conhecimento, e também entre eles, entre os diferentes campos do conhecimento, por exemplo, eu sou um sociólogo muito quantitativo, e as pessoas, até hoje, eles não sabem isso, quando eles falam, eles dividem essa lógica sistemática de humanas, de exatas e tudo, eles não conseguem conceber, eles acham que a gente não gosta de matemática, eu acho importantíssima a matemática, essa sistematização, e qual é o importante, mas em que medida também, eu entendo a importância de ter o profissional de cada área para ter a disciplina, eu acho que só tem sociologia, só tem filosofia, só tem história, e só tem geografia, falando do campo das ciências humanas, se tiver o profissional formado na área para dialogar entre eles, porque é impossível uma formação, pelo menos da forma que é constituída, o campo educacional brasileiro, que vai ter um profissional que vai dar conta de tudo, por exemplo, se me der para dar aula de história, eu vou dar aula de sociologia com alguma pitada de história, isso é um risco a se correr para a formação, e no documento a gente está tentando garantir esse lugar, né, dos profissionais em todo momento, acho que a Rogéria, a Andréia e as demais debatedoras olhou e viu essa necessidade que a gente está tendo de tentar corrigir o que foi feito com esses atropelamentos, essa questão dessa BNCC, e é uma coisa que eu quero pontuar, sim, é uma preocupação de leitura conjuntural também, que é importante a gente fazer leituras conjunturais, é, ok, a base ela é muito problemática, ela tem limites enormes, mas que bom que ela foi feita, essas mudanças do governo Temer, imagina essas mudanças feitas no governo Bolsonaro, o que que ia acontecer, eu acredito que a gente ia ter uma base só de português e matemática, então, em que medida antes da gente pegar e fazer um apedrejamento público de todo o processo, a gente entender os limites e essa lógica de fazer um limão uma limonada, que é o que a gente meio que está pensando nessa discussão dessa equipe, e aí é bom pontuar, a equipe que está, o processo já foi bem mais tranquilo em Minas Gerais, e eu fui selecionado, eu lembro que na época que eu fui selecionado para como um dos redatores, eu estava muito machucado ainda com esse negócio da base, porque foi muito ruim, né, fazer um trabalho, as pessoas ignoraram totalmente o trabalho e colocar aquilo lá que aconteceu, que saiu na terceira versão da BDCC, né, só que aí teve um processo seletivo, mandaram, Marcos, você poderia se inscrever, porque você entende bastante do processo, eu titubeei uma hora ou outra para me inscrever, porque eu sabia que o, como é que viria, inclusive a leitura dos colegas não é fácil, né, as pessoas pegam pesado às vezes, sem entender o lugar e tudo, mas eu fiz o processo, teve um processo seletivo e a gente tem, hoje em Minas, pessoas de várias, várias regiões do Estado, né, discutindo esse currículo novo, né, então tem essa parte, então acho que é uma parte que tem que ressaltar, eu acho que estou me alongando demais, eu vou tentar ir para o final, só ressaltando essa questão das competências, habilidades, eu acho que é interessante ter uma leitura, a gente tentar entender, São Paulo tentou fazer uma leitura, a gente tem muita dificuldade, igual o Teodoro falou, é uma legislação, é uma lei, a gente não pode mudar leis assim, ou ignorar uma legislação, porque ela já estava prevista na LDB, tem as diretrizes, falava muito de BNCC, já que foi aprovado, o que a gente pode fazer com esse documento, para a gente ter alguma segurança jurídica, ainda para discutir, toda essa lógica, né, e sobre essa questão, Voltei, antes da gente entender esse processo, o Teodoro falou uma coisa dessa parte flexível da BNCC, eu acho que as críticas dele são super pertinentes, inclusive para o Estado, com dimensões continentais, né, nem país não, que Minas Gerais, que Minas tem uma diversidade enorme, e como a gente faz para refletir sobre isso, e tem limites, os limites estruturais estão postos, para colocar essa legislação, inclusive, para discutir os itinerários, mas até então, eu falei dessa parte que a gente chama de a base, né, que é o currículo, as disciplinas, e como a gente tem problemas, está tentando solucionar, mas tem uma parte diversificada, que a gente também tem que entender, tentar entender como é que funciona, e o que a gente está defendendo, e aí a gente está nesse campo de disputa, é uma discussão muito forte, e é interessante os atores entenderem, que a princípio, esse itinerário, ele poderia ficar em responsabilidade das escolas, e aí tem essa autoria dentro da instituição, frente a esse itinerário, e eu acho que o itinerário é uma coisa importante, porque quem é professor, e ele entende como é que funcionam as questões, em alguma medida, já faz isso, e a promessa dessa nova, desse novo currículo, é aumentar a carga horária, e aí a gente está tentando arranjar, é uma coisa que a gente está tentando mudar muito, assim, que foi o problema que foi feito com essa resolução, que concentrou sociologia no primeiro ano, e filosofia no segundo, que é uma coisa que a gente até hoje está perguntando para a secretaria, fundamentação pedagógica, toda reunião as pessoas me perguntam, falam, eu também não sei, eu pedi uma explicação, a gente, assim, não tiveram a explicação, e a gente está tentando garantir um tempo em cada ano, a gente fez uma proposta, inclusive, de ter uma, uma, um equilíbrio entre as áreas, e talvez nesse sentido, pode, a sociologia pode aumentar um tempo, não é uma promessa, assim, porque a gente sabe que a gente fez propostas, né, e como é importante a gente entender, entender a presença do itinerário, porque eu vejo o itinerário formativo, pelo menos da forma, se ele chegar, com a possibilidade, de eu construir o meu itinerário formativo na escola, os professores, é uma defesa que a gente faz, eles vão ser divididos por área, talvez possa construir um itinerário que tenha mais de uma área, que eu acho que é totalmente pertinente, esses itinerários, eles dialogarem entre si, e aí, o que que acontece? A partir dessa, dessa, dessa formulação, eu posso fazer coisas interessantes para fazer aquele conhecimento propedeutico, que a princípio, a escola é pensada, o currículo é extremamente propedeutico, de como eu botar em prática, e aí, a gente fez uma proposta, e eu acho que, eu tenho até muito medo dessa proposta curricular, que a gente, dessa proposta de itinerário formativo, e a gente fez um exercício, nada prescritivo, pelo menos a equipe é totalmente contra a gente fazer qualquer coisa prescritiva, de um itinerário que chamou etnografia da comunidade, que é essa ideia de pegar os conhecimentos de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, e trazer para o próprio sujeito conhecer a sua comunidade, pelo menos essa proposta que a gente fez de ciências humanas, e aí, a ideia era de fazer cada professor ter essa autonomia de construir isso, mas que sirva para garantir que a gente, aquele conhecimento técnico, quem é professor sempre sofre disso, a gente sempre, as pessoas perguntam para a gente, o aluno pergunta, para que eu vou usar isso na minha vida, essas discussões teóricas que a gente faz, talvez é uma possibilidade de conhecer melhor o território, de fazer essa discussão, talvez o itinerário a gente tenha que lutar para que seja assim, porque você tem a ideia, e aí a discussão que se está, que se vai ter um catálogo mínimo dessas discussões do professor optar, ou o professor também, além disso, porque às vezes as pessoas falam, mas vou construir do zero, não, tem essa possibilidade, você pode ressignificar isso, né, e para terminar, uma última pontuação que vai aparecer dentro dessa parte flexível, são discussões sobre projeto de vida, são discussões bem polêmicas, eu pessoalmente já trabalhei muito tempo com isso no Observatório da Juventude, e vejo um potencial enorme, né, porque pela experiência que eu tenho com o professor de ensino médio, a maioria dos alunos eles perdem com o W.O., porque eles desconhecem totalmente o processo de construção de uma carreira, o que que é o Enem, o que que é vestibular, até sobre a própria referência, que a discussão de projeto de vida está muito para além de discussões de escolas profissionais, mas está para a discussão do sujeito, enfim, de ter um tempo dentro do currículo para fazer essas reflexões que a gente já faz, inclusive na aula de sociologia, muito apressadamente, em que medida a gente pode entender esse processo, discutir, para a gente tentar fazer aquela discussão, né, que quando você fala de Bourdieu na escola, me dá um desespero, porque as pessoas são tão, mas tão, funcionalistas na hora de discutir o Bourdieu e eles aprisionam os indivíduos tanto dentro da estrutura que o capital cultural, as pessoas, ah, os meninos não providem o capital cultural, não, então pode ser que a gente rediscuta e a gente faça essa discussão sobre esses capitais sociais e culturais, em que medida a gente pode corrigir eles, né, em partir do momento que a gente discute as desigualdades na sala de aula, a gente tem esse espaço do projeto de vida para fazer essas reflexões, né, óbvio que tem que ser crítico, no atual momento a secretaria está rodando, tem um instituto que chama ICE, não me engano é isso, que ele tem essa metodologia do projeto de vida, mas eu vi problemas nela porque ela é muito pouco reflexiva, e talvez a sociologia entrando nessa discussão, ela pode fazer, contextualizar, para que não sirva só uma coisa extremamente meritocrática, aquela ideia que só foca no indivíduo e basta você acreditar que vai dar tudo certo na sua vida e tudo, mas também num outro extremo, né, a sociologia tem muito disso, desse equilíbrio entre estrutura e agência do indivíduo, em que medida a gente pode discutir também estrutura e refletir, mas também falar de como agregar capitais nesses sujeitos para que a agência dele também se discute, então eu acho que é um campo a ser pensado, para finalizar, eu acho que a gente tem muito que conhecer esse currículo, tem muito ler, ele tem que ser muito criticado também, que eu acho que é essa ideia também de ser, de reconstruir um avião em pleno voo, política pública, é a coisa que a gente sempre está fazendo e por fim, para acabar mesmo, eu tenho uma, a gente tem uma briga muito forte dessa necessidade de uma formação continuada de professores que não seja só uma web conferência, mas que seja alguma coisa sólida mesmo, essa discussão, e aí, acho que em alguma medida essas escritas dos PETs, essa problematização que a gente teve, que é um processo muito difícil, eu estou vendo que o professor Marcos está acompanhando a gente aí, e é um processo difícil, mas pelo menos nessa discussão, e eu participei efetivamente dos PETs, é a primeira experiência que os professores estão produzindo material, e eu penso muito numa discussão que era a terceira fase do pacto pelo fortalecimento do ensino médico, uma política interessante, eu acho que é interessante replicar, e a minha, a nossa discussão, principalmente do capítulo de formação de professores, que tem nesse documento, que vai sair ainda, que é o currículo referência do ensino médio, a gente tem essa discussão sobre professores, é muito referenciado no pacto, primeiro a formação, e depois uma formação de comunidade de professores, para discutir, que não é nada prescritivo, mas é interessante também, é uma coisa que a BEX faz, e a gente pode também tentar, e por isso que eu acho que é interessante também ler a proposta, e tentar em que medida a gente pode incorporar, e em que medida a gente tem que sair fora da proposta. Enfim, em linhas gerais, eu acho que é isso, falei demais, como de costume, mas estou aberto aí a qualquer dúvida, para responder, e para o debate também. Obrigada, professor Marcos, vou chamar agora para retornar aqui o professor Teodoro, e as professoras Rogério e Andréia, para fazer o debate, mas antes disso, eu quero dar só um recado, vou disponibilizar agora no chat, para todo mundo, o link para o formulário de presença, para quem desejar uma certificação, por assistir a live, pedir aí, fazer um momento youtuber, curta o nosso canal, curta uma live, porque em breve a gente pretende realizar outros webinários, e aí já fica sabendo, lá recebe o aviso do canal, então, tudo certo. E vou fazer mais uma vez, conheçam o site da BEX, conheçam a nossa instituição, visitem o site, se associem, e vou retornar, então, agora aqui com o Teodoro, com a Rogério, e com a Andréia. Rogério, quer fazer as honras? Não te escuto. Bom, enquanto o Rogério vai se acertando ali com o microfone, eu vou agradecer aos meninos, né, ao Marcos e ao Teodoro por essa participação, e por terem contribuído tanto aí com as nossas reflexões em torno da BNCC e dessa aplicação da BNCC do ensino médio no estado de Minas Gerais. Certo. Bom, eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade, agradecer muito, os convidados, né, nessa nossa primeira oportunidade de discutir, nós estamos realmente sedentos, né, ansiosos por debater sobre essa questão, e aí a minha pergunta, quer dizer, é uma colocação, algumas reflexões que eu acho que talvez sejam oportunas tanto para o professor Teodoro quanto para o professor Marcos, né, dentro de algumas, quer dizer, cada um dentro da sua perspectiva. mas, assim, esse processo da construção da BNCC, ela, de certa forma, desde 2014, ao longo, né, desse período todo, ela revelou muitas rupturas, mudanças, enfim, que de alguma forma vocês sinalizaram, e a gente sabe o quanto essas rupturas, elas impactaram muito, né, todo, digamos assim, os objetivos iniciais, o quanto ela foi reformulada, mudada, mas uma questão central que ficou, me parece, que talvez seja objeto também de muitas críticas ainda, né, e que, de certa forma, por mais que a gente entenda que a reforma já passou e que essa, enfim, essa etapa da crítica é página virada, e aí a gente entende que já que ela passou agora, o importante é a gente efetivamente trabalhar internamente para que essa, que essa reforma, né, que a gente assuma um protagonismo, sobretudo os professores de educação básica, assuma esse protagonismo no processo de implementação, mas uma questão central que me parece que ficou é a questão da monopolização, tanto do ponto de vista da forma e do conteúdo com relação ao, ao domínio da iniciativa privada, né, por diferentes agências que assumiram o, digamos assim, de construção, escrita, né, na fase final, né, até ela se estabelecer enquanto uma lei, depois da medida provisória e enquanto uma lei. E isso, de certa forma, parece que impactou muito diminuindo as chances da participação dos professores, quer dizer, não que tenha cerceado, mas limitou muito de alguma forma, porque o, né, o material, de certa forma, ele já chegou construído, estabelecendo, por exemplo, uma consulta pública por uma plataforma virtual, enfim. Bom, e aí a gente chega nesse contexto de implementação agora em 2020, em que os estados brasileiros estão fazendo todo esse movimento, mas esse 2020, ele está cercado, né, preenchido de grandes obstáculos, né, então nós temos aí um contexto de pandemia, que, enfim, deslocou, né, a grande, as pessoas para um distanciamento social, e que é claro que vai impactar diretamente todo o processo de participação nesse processo da implementação. Que colocou, sobretudo, os professores numa discussão importante, que era a centralidade do ensino emergencial, ou seja, e se colocando dessa discussão da implementação, no caso particular em Minas Gerais, a hostilidade do governo com relação, antes mesmo da pandemia e desse processo do ensino emergencial, as questões de salário, em que grande parte dos professores estavam já num conflito, ou seja, um diálogo de muito, de muitos obstáculos, né, institucionais e políticos colocados para a realidade de Minas, e um contexto do ponto de vista mais conjuntural, um contexto de negacionismo, né, enfim, em que essas pautas, né, que demandam participação, discussão, reflexão, digamos assim, essas ferramentas que a gente sabe bem, mas que a gente parece estar sendo, se, está encontrando muitas dificuldades por todos os ideológicos estão se configurando, sobretudo no contexto da escola. Eu queria, do ponto de vista do professor Teodoro, para ele, de alguma forma, poder discutir um pouco de que forma esses obstáculos têm impactado muito a reforma do ensino médio e a implementação do currículo nos estados, como isso, de alguma forma, vai reverberar e vai impactar, né, diretamente, né, a esse produto, né, ou seja, a esse resultado final nos estados e Marcos, particularmente, para ele dizer, para a gente contextualizar um pouco como é que essas inferências estão sendo realizadas em Minas, ou seja, de que forma Minas Gerais está se estabelecendo diante de todos esses obstáculos, quais são as ferramentas, quais são as estratégias que está se utilizando para esse processo da implementação do currículo Minas. Obrigada. Bom, vamos lá. Primeiro, gostei muito de ouvir, Marcos, dá mais de lembrar quando a gente trabalhou compacto outra proposta de currículo que seis anos parece que estamos em outro Brasil. Discussão totalmente diferente. Uma questão que, para mim, a base tenta levar, né, é um maior controle. e aí é interessante porque ela controla, mas não soluciona. Então, a gente fica assim, tem um instrumento de controle curricular importante, mas não soluciona. As outras questões que emergem, aí pegando um pouco da fala do Marcos, né, é que toda a promessa da construção dos itinerários veiculados pelo governo indicam a formação que vai te levar para a universidade. Os meninos lá na propaganda, quem não lembra, é só visitar, eu tenho a coleção dos vídeos. Eu salvei. Assim, eu vou fazer humanas porque eu quero ser professor, porque eu amo. É a única que fala que amo. Eu vou fazer natureza porque eu vou entrar na faculdade e tal. Eu vou fazer isso sempre, só o técnico profissionalizante que não. qual é essa diversificação que vai ser feita que vai dialogar com essa expectativa criada pela base? Daqui a alguns anos, se se implantar, e é sempre necessário dizer isso, se se implantar esse novo ensino médico, nós teremos um novo ENEM. Isso é tranquilo. E é o novo ENEM que vai determinar quais são os itinerários e o que eles vão ensinar. Eu acho que é novamente uma ilusão achar que esse controle vai ser perdido. O ENEM já hoje, ele já diz o que vai ser ensinado no ensino médio. O MEC e as políticas curriculares, ainda mais como você citou, tem aí atores empresariais envolvidos, eles vão abrir mão dessa perspectiva de controle que o ENEM traz. Então, pensar no itinerário que a escola escolhe a partir de uma proposta muito mais plural. Nós vamos contar para os alunos que aquele itinerário não dialoga com a formação que a matriz do ENEM está demandando? Se for um currículo de resistência, estamos juntos. Mas tem que ser sincero e honesto com os alunos e alunas. A gente não pode falar assim, olha, essa formação vai dialogar com o acesso ao ensino superior. E eu não acho que essa é a saída. Mas se não vai dialogar ou vai dialogar, tem que ser claro para os sujeitos da escola. Então, esse é um enorme desafio. Quando o Marcos colocou ali da diversidade que inicialmente discutia a base, 60, 40, isso depois desapareceu. Interessante. E desaparece. Em determinado momento isso desaparece. Essa contextualização vai ser feita nesses currículos. Só que esses currículos vão ter essa contradição, uma contradição que o próprio sistema impõe e ele justifica a seletividade. A gente tem que lembrar que a educação se presta num país como o nosso a justificar a seletividade da vida que os sujeitos vão ter. Então, a pessoa vai ter mérito na educação, ela vai ter mérito social e econômico. Ela não tem mérito, ela não foi selecionada. A gente mostra a educação para os sujeitos como se ela fosse um gargalo onde poucos podem passar. é claro que eu não concordo com essa perspectiva. Então, qual é o espaço de luta que fica, luta, inclusive, contra uma perspectiva puramente empresarial que está dentro da Secretaria Estadual de Educação? A Fundação Lema está lá dentro, com os dois pés, a cabeça, está mergulhada lá dentro. Então, qual é o espaço de luta que se constitui dentro da Secretaria, como se constitui dentro do Ministério, e depois resta essa trincheira que é a escola? O que o Marcos coloca que eu também quero renovar é que a base tem que ser lida. Tem que ser lida, a gente tem que escavar ali a base, ver os espaços contraditórios dela, ver o que significa esse projeto de vida, decifrar esse fantasma que ronda toda a sociedade brasileira, que é a precarização do trabalho em nome de um empreendedorismo, uma educação empreendedora, e vem os projetos de vida, são as competências que estão lá na base. Tem que decifrar o que é isso e ver quais são esses espaços, porque eu acho que nós vamos ter impactos, inclusive, nos indicadores, como você aponta. nesse resultado final, eu não vejo, eu não sou profeta, eu não sou igual àquele povo que estava em 2024 e voltou para dizer que a base é excelente, mas eu não vejo as matrizes de avaliação atestarem no futuro próximo que a educação pública tem qualidade, porque agora tem uma base. eu vejo uma responsabilização do professor e da professora, porque agora tem um currículo que é claro, só que as avaliações elas não melhoraram. Eu não sei se eu respondi, mas essa é a reflexão que sua questão me trouxe, Rogério. Eu faço assim porque eu estou no celular. Não, é interessante também, foi legal também te ouvir, Teodoro, porque eu lembro muito da conversa que a gente teve, você falou da Alemanha, dos experientes da Alemanha e falou que na Alemanha não existe escola particular, porque a escola pública é tão boa que não precisa de escola particular e esse sonho do estado de bem-estar social ser implementado. Enfim, só pontuando aquela coisa que a gente, eu uso como exemplo, nunca fui na Alemanha, mas eu conheço uma pessoa que tem essa experiência. Eu continuo pontuando aqui, que é interessante a gente ler o documento, porque tem muita coisa ali, falando de política pública, quando a gente discute política pública, não é um jogo de soma zero, por mais que a gente foi golpeado e teve todo esse processo, muita coisa ficou na BNCC, e eu acho que o campo das ciências humanas que sempre nesses processos, que a gente está falando de DEB, a gente está falando de ENEM de forma geral, fica de segundo plano, porque essas formas, inclusive, há de se fazer uma ressalva, porque da linha de pesquisa que eu estou no doutorado, tem o Chico e tem a Tereza, são professores que ajudou a fazer esse componente, o IDEB, e eles ficam muito nervosos quando se faz o uso deles só para gerar capital político e não ser de fato o lugar que ele deveria estar na educação, que eu lembro, Teodoro, que a gente falou muito dessa questão na época do pacto, acho que tem que ser discutido, que a avaliação, existe uma hierarquia e o pedagógico tem que estar em cima dessa discussão, por isso que para implementar de fato essas discussões, a gente está falando só da dimensão dela e é importante fazer bem feito essas discussões e tentar influenciar à medida que a gente consegue influenciar, porque tem que mudar também o ENEM, tem que mudar de forma substancial, a formação nas universidades tem que mudar também, porque a gente tem muito distanciamento, é uma coisa assim, como professor de sociologia, de ter vivido o processo de ser formado para a disciplina de sociologia, eu percebo claramente o distanciamento que as universidades e a não é tensão que é feita, por exemplo, na época que a gente estava fazendo curso de ciências sociais da Fafiche, a gente tinha muito essa discussão, o professor, quero mandar a Sibéria do esquecimento era licenciatura, e como é importante esse lugar da sociologia e das nossas, de ter essas disciplinas de humanas no currículo, como uma forma de democratizar o conhecimento que a gente produz na universidade, e eu não vejo muito essa luta ainda não, na universidade, a gente discute como se fosse uma coisa distante, assim, a educação, e como é importante envolver, inclusive nessa discussão curricular, inclusive eu, assim, converso muito, dialogo muito com a Rogéria, com o André, com a Marilu, porque são as pessoas que se colocam nesse processo, mas de forma geral, educação é uma coisa lá que a gente analisa com o Lufa, e é interessante entrar no processo da discussão, né, uma coisa também que foi colocada aqui, e aí é super preocupação que eu tenho, e aí eu tenho como professor, né, porque eu estou discutindo uma coisa que vai cair nas minhas costas depois, né, eu não pretendo deixar de ser professor do ensino médio, que é um lugar onde eu me realizo, eu vejo uma potência e eu tenho muita convicção, eu tinha um estagiário, eu até falei com ele, né, porque a gente ficava discutindo essas teorias grandes, mas você quer mudar uma escola mesmo? Vai para a escola e dá aula, né, porque é uma forma de que eu penso dessa forma, e a gente está discutindo possibilidade de continuar a autonomia, porque cada escola é um microcosmo, cada escola, você tem uma realidade totalmente diferente, e eu já trabalhei em escolas uma do lado da outra, que a realidade era totalmente diferente, por isso que as discussões curriculares, a gente tem que lançar muita atenção nela para discutir, mas o que eu quero dizer mesmo, que é uma coisa que eu tive até uma conversa longa com a Rogéria sobre isso, é desse aluno de ter o Enem como, assim, e hoje é assim, a gente tem que entender que o ensino médio ele tem que mudar, ele tem muitos problemas, da forma como está colocado e da forma como o currículo existe hoje, a gente tem problemas, porque ele atende só uma parcelinha, ou todos os discursos isso é voltado da discussão, e mais que isso, o ensino médio é entendido como a continuidade do ensino fundamental, por isso que essa pressão do IDEB, essa pressão de tudo, o aluno chega a saber ler e escrever, então a gente tem que aprofundar, a gente tem que ter outra identidade até para acabar com a invasão, e acabar com a invasão chega a atender esse sujeito que não necessariamente eu acho que a escola tem que, e talvez eu penso no Projeto de Vida, nessa possibilidade de ampliar o campo de possibilidades que o sujeito tem frente a esse processo, mas também se ele não quiser é tudo bem, e como atender, e como esses itinerários, e como você tem que pensar para esse sujeito, porque eu faço essa discussão, que eu já peguei o currículo que tinha, o antigo, já joguei ele fora faz um tempo, porque das formas de discutir, uma sociologia que discute só Martins, Weber e Durkheim, não sei que medida ela pressa, eu vejo esses autores como um instrumento, uma ferramenta de análise da realidade social, e eles são importantes nesse sentido, mas discutir teoricamente na sala de aula com alunos do ensino médio, as minúcias da teoria marxista ou Weberiana, Durkheimiana, não sei que medida faz tanto sentido, e nessas reflexões, e inclusive discutindo essa lógica de projeto de vida, tem angústia muito forte desse sujeito, e como a adesão dele é muito pouco frente à escola, porque falou, caramba, vou fazer Enem, todo mundo fala do Enem, e como se o conhecimento fosse importante para todas as outras áreas, e como é necessário fazer uma reflexão disso e um currículo que também entenda isso, essa discussão, e aí para isso, não é fazer um currículo, também é professores, é a formação de professores, e a gente está falando de um problema, e é interessante a gente entender que essa discussão curricular é importante, mas também ela tem que vir com outras, como o Teodoro falou muito bem, enfim, e sobre a secretaria, eu posso falar do que eu conheço, do que eu entendo, e eu sou uma pessoa, por estar há muito tempo discutindo, porque eu estou em, Deus do governo, o Anastasia, o finalzinho dele, e eu convivo com as mesmas pessoas, porque a secretaria não é só composta da equipe lá de governo, inclusive, que às vezes tem essas tensões e tudo, mas tem muitos técnicos lá, e os técnicos que são funcionários de carreira, inclusive muitos safos sobre essa questão, que estão fazendo política pública e não uma política de governo, então é interessante, tem essa dimensão, óbvio que existe disputas, existem pressões, mas até então, essa influência das empresas, essa questão muito firme nessa formulação do currículo, pelo menos no estado de Minas Gerais, não tem, óbvio que tem chamadas de conversa, a tentativa de tentar influenciar do processo, inclusive, essa semana a gente teve uma escuta com os professores, com representantes das escolas particulares, inclusive, ventilou-se, talvez, se é que as escolas particulares tinham que seguir esse currículo também, que é um absurdo, né, que até parece que as escolas particulares são tão bem assim, né, quem estuda a ideia desses indicadores, eles percebem que as escolas particulares, elas são melhores, mas não é tão melhor, senão, que não seja para modificar o currículo dela, é interessante entender isso, e talvez o sucesso dessa escola particular, ela é muito mais ligada ao capital social que tem dentro dos grupos familiares, que a gente sabe, quem é professor sabe disso, que educar pessoas de classe média, que já tem todo esse capital em casa, é muito mais fácil do que pegar as pessoas que as famílias delas não tiveram acesso, e como a gente tem que interagir com a lógica de equidade e como ignora, inclusive, a fazer até desafios, né, na época lá, eu lembro que a gente na discussão, eu faço até a proposta, né, pega os alunos das escolas públicas com as dificuldades, enfim, com as próprias questões que a gente tem e dá para a escola particular, vai, o pessoal vai sair correndo para o dia, por quê? Porque o professor da escola pública, ele tem essa expertise de lidar com esse sujeito e achar que você tem a panaceia de todas as soluções com a escola particular, é um problema muito grande, inclusive que a equipe sabe disso, a equipe que está formulando o currículo, inclusive a exigência, e uma outra questão que eu coloco, e agora como pesquisador, né, que eu pesquiso a relação entre educação e religião, em que medida não atender esse currículo que a gente está discutindo, que pode ter os defeitos que ele tem, a BNCC tem, mas é um currículo que está discutindo pluralidade, as discussões de gênero estão presentes, as discussões étnico-raciais, e essa discussão de uma reflexão sobre a questão religiosa, em que medida essas escolas que se organizam para atender um nicho que você tem, né, que hoje no Brasil você tem o crescimento de determinados segmentos religiosos, e eles começam as escolas particulares começam a mimetizar esses segmentos religiosos e fazer uma escola seguindo esse mercado religioso que tem dentro do Brasil, em que medida isso pode ser um prejuízo para os alunos, em que medidas a gente tem que pontuar que as escolas particulares também têm que seguir os protocolos do MEC, o currículo, enfim, acho que é isso, né, não sei se eu consegui te responder, Rogério, mas vai aparecendo coisas assim que são importantes, mas fica essa discussão e sobre a questão da, pode ser que mude, a gente sabe, eu tenho muito medo, eu estava até comentando comentando com o pessoal que acontece com esse currículo que aconteceu com a BNCC, né, do nada aparece, por isso que eu acho que inclusive tem que, já que foi homologado pelo Conselho Nacional de Educação, vamos ler a base, porque é interessante entender ela, que tem coisas ali que está ligada à pluralidade, está ligado, por exemplo, o nosso argumento é que sociologia e filosofia saem do currículo só por questão política, porque a base ela garante ele o tempo inteiro, né, é um currículo numa perspectiva ligada à diversidade, mais humanística, se você homologou um currículo, homologou o texto que a gente colocou e tira a sociologia e filosofia, vai ser a maior contradição do mundo, mas enfim, é isso. Deixa eu puxar uma questão aqui da Raquel Duque, que ela está fazendo para vocês, que eu acho que é legal da gente poder puxar essa pergunta para o nosso debate aqui. Professores, como vocês veem a relação da base docente na implementação e ou formulação da BNCC? E como os currículos de formação nas licenciaturas implementarão essas novas mudanças? Como exemplo, temos a residência pedagógica, porém, não é o suficiente. A Raquel está fazendo uma pergunta que eu acho que é, ela é bastante pertinente, né, dentro desse contexto que a gente está colocando aqui da BNCC, de formação docente, de implementação, né, o Marcos toca nisso de muitas maneiras, várias pessoas aqui colocando essa questão não só da responsabilização do professor de forma mais direta pelo sucesso ou fracasso da reforma, do processo de aprendizado, de uma série de questões, quando a gente sabe que tem uma série também de problemas aí nesse processo de formação dos professores, né, então, assim, a gente, nós precisamos falar também sobre essas questões e como é que isso afeta a base, né, e como que a gente se coloca dentro dessas questões. Vou eu? Vai eu. Pode falar. Pode falar. Não, a primeira coisa que vem discutir na formação docente é uma coisa que eu pesquiso muito tempo e, enfim, uma perspectiva reflexiva, né, lembra essa discussão do Tardife, né, porque é um, um autor, ele vai falar dessa formação docente em que medida, aos limites da formação universitária, mas como ela pode dar também chaves para ele ter uma docência reflexiva e tudo, mas é essa ideia, né, que o Tardife, só falando um pouco de teoria sociológica, mas é interessante também falar do Tardife, ele pergunta quando a pessoa começa a ser professor, né, e aí a gente começa a refletir tudo, foi uma coisa que eu fiz na minha pesquisa e foi muito forte isso, esse lugar terapêutico da pesquisa frente ao docente e a gente levou a constituição da genealogia do docente, que é uma dica que eu estou falando, talvez as formações já deviam instrumentalizar o aluno para ir nessa reflexão, mas o que acontece? A resposta dele é eu começo a me formar como professor no primeiro dia que eu entro na escola na condição de aluno e tudo que tem de carga vai ser refletido nessas discussões e quando eu chego na universidade eu cheguei e não chego uma folha em branco, né, eu tenho toda uma reflexão sobre isso, é interessante problematizar e o que a gente percebe e aí talvez a crítica às formações que elas são muito propedeuticas, a gente fala muito de interdisciplinaridade, mas as nossas formações não são interdisciplinar, os departamentos conversam muito pouco entre si e depois quanto mais deficitário for essa formação, mais é necessário uma formação continuada para ser reflexivo, eu estou falando de lidar com diversidades, porque a escola, o contexto que a gente está vivendo, acho que o Miguel Arroy dá conta disso muito bem, a gente nos últimos anos teve um sucesso enorme nas políticas públicas de educação, ainda mais no ensino médio, por isso toda essa pressão no ensino médio, porque é o nível de ensino que tem mais evasão escolar e por isso a reformação, toda essa pressão, mas também teve muito sucesso, eu sou uma prova viva de como as gerações passadas da minha classe social não acessavam a escola e como a gente começou a entrar, mas como essa escola ainda, por mais que garanta a presença física dessas diversidades, ela não reflete sobre essas diversidades, então acho que todo o esforço de uma formação curricular, vocês vão perceber esse tom, pelo menos no texto de Ciências Humanas, ele é muito forte, como as formações iniciais e continuadas dos professores têm que lidar com essa questão, né, porque a gente está atendendo outros sujeitos, outros sujeitos docentes também, porque os professores fazem parte de uma diversidade que até então não entrava na escola nem como aluno e está entrando, e como as nossas docentes, as nossas formações docentes têm que refletir, como essa BNCC e esse currículo referente de Minas Gerais tem que ser lido pelas universidades e refletir, porque a gente fala muito diversidade, inclusive é o meu mote de pesquisa, a gente escolhe as diversidades que a gente vai lidar, eu pesquiso o segmento da juventude que mais cresce, que é a juventude da PT Costais, e como a gente lida com preconceito com esses sujeitos, como na sala de aula se reflete esse preconceito e como a gente norteia só naquele discurso do pastor midiático e tudo, e a gente traz isso, como, a minha questão é como as universidades não permitiram que o professor fosse formado para refletir sobre isso e não reproduzir, enfim, a gente está falando dessas diversidades, é importante as formações estar ligado a isso, e infelizmente o currículo foi essa motivação, e é o lugar que a gente tem para pesar a tinta nisso é o que a gente fez, mas deveria ser outros passos, e eu convivo no chão da escola, percebo que a sensibilidade para as diversidades é muito grande, e aí a gente tem que não terceirizar a responsabilidade, é interessante a universidade ela assumir, ela ter um diálogo maior com o Estado, que eu lembro do Pacto Teodoro, que é a política que ficou, entrou com a história, foi a primeira vez no Estado de Minas Gerais que os professores da Universidade Federal de Minas Gerais, da UENG e tudo, encontraram e tentaram formar professores, imagina o potencial que tinha, eu lembro que a gente foi recebido lá no Parque da Siriema, não sei se, eu acho que você não participou desse encontro, e as pessoas apareciam deuses chegando e falaram vocês vão apresentar todas as soluções para o currículo e a gente percebia que os professores universitários nem conhecem o chão da escola, óbvio os conhecimentos que a gente produz são essenciais, mas como essa hierarquia de conhecimento e tudo, a universidade é o lugar que produz conhecimento, a escola não, o currículo tem uma potência nesse sentido, que a gente está falando dessa possibilidade, mas assim, se não tiver gente para ler, para colocar em prática, para dozinar na cabeça secretarial, vocês estão falando isso aqui, está no texto, então vamos botar isso em prática, não vai colocar, dessas escolas são um lugar de produção de conhecimento também, o sucesso do pacto que essa política a gente está elogiando, ela foi que ela não partiu desse pressuposto que tem um indivíduo que sabe tudo e outro que não sabe, e aí esses grupos de diálogo, essas referências foram interessantes, formação docente, eu acho que a pergunta foi mais nesse sentido, e a formação tem que mudar o currículo, como o rico-rico mudou, as avaliações tem que mudar, e é um trabalho grande que a gente tem pela frente. Bom, André, nós temos aí uma questão muito séria dessas diretrizes para formação docente, ela tem problemas, agora eu não vou saber aqui uma conta, mas tem um problema de complementação, segundo a licenciatura, que a conta não bate, nós fizemos lá no curso de pedagogia essa conta, isso daí vai ser reformulado, eu até apresentei o professor Cury, mostrei a ele, ó, Cury, isso daqui não está certo, ele até mandou para o Chico Soares para eles verem lá, como está sendo tratada essa questão da uniformização, e aí lança esse tentáculo sobre a formação docente, e é coerente, é lógico, só a base nacional comum, por si, ela não implementa, ela lança as suas teias onde? Na formação de professores, só que eles não fazem investimento na formação continuada, então vai mandar para a formação docente. E nem na carreira docente, né, Teodoro, que eu acho que é uma coisa que está ficando cada vez mais para trás, essa carreira docente e a valorização docente dentro desse processo, a fala do ministro hoje é um pouco disso, o ministro pastor, o pastor-ministro, que nem faz, é o ministro Bolsonaro, porque não faz diferença falar o nome de qual é, porque todos eles são iguais, né, ele parece que é o outro ao mesmo tempo. Então, a formação, a base de formação docente, ela vem nessa expectativa, nós temos aqui uma política de padronização, nós temos que padronizar a formação de professores, porque se não vier isso, não consegue, né, as universidades, elas são espaços de resistência, elas se colocam ali na discussão curricular, que às vezes, se distancia muito da demanda que existe da escola, aí você tem a formação, a base, tem a avaliação, mas está faltando um componente nesse tripé, o reconhecimento-punição, a premiação-punição, que tramita através de uma lei chamada Lei de Responsabilidade Educacional. Essa lei é para fechar o circuito daquilo que é a necessidade de implantar uma padronização curricular, esse tipo de política curricular que está em andamento. A base não é o mínimo, é uma ilusão a gente pensar que aquilo que é a base ou o currículo referência de Minas Gerais traz o mínimo essencial para todos, vai muito além desse mínimo essencial, ela tenta ser completa. E eu queria comentar duas coisas nessa oportunidade, primeiro foi que o Marcos comentou, a Alemanha tem escola particular, mas é residual, é muito pouco, esses países vão chegar, eu fiz a pesquisa lá, por causa disso que eu falo da Alemanha, eu fiquei um ano e meio na Alemanha fazendo pesquisa, chega um menino de Mercedes na escola e chega o outro de bicicleta, a pé, com o pai, na mesma escola, porque ela tem recursos necessários, tem estrutura necessária. É claro que o desenvolvimento dessas crianças não vai ter na mesma forma. que os meninos invariavelmente também vêm de Mercedes para a escola, que é um ônibus que leva os meninos, normalmente a marca é Mercedes também. Lá nem é nada de marca, que é o carro nacional. E dessa experiência, eu queria tocar aqui num ponto que eu passei vergonha quando eu estava lá. Na Alemanha também tem prova nacional, como tem aqui no Brasil. E quando eu estava fazendo minha pesquisa, não era sobre isso, mas os meninos fizeram uma prova. O diretor me avisou, falei, tudo bem, fui pesquisar a posição da escola que eu pesquisava, que era o meu campo, no site para ver como ela ia na prova nacional. Não encontrei, perguntei ao diretor da escola, ele falou assim, o que você estava procurando? Eu falei, para eu ver. Ele, deixa eu te contar uma coisa, aqui na Alemanha nós não ranqueamos escolas. Os exames externos são para avaliação da gestão nós avaliamos na gestão, na secretaria e a partir disso nós vamos tomar as nossas decisões. Aqui não se ranqueia nem crianças, nem escolas. E sobre o Enem ainda, aproveitando esse embalo, quando eu me posiciono para minhas alunas da pedagogia, na crítica à base nacional comum, mas eu falo que ela é coerente com o Enem. Se tem o exame nacional, nada mais do que ter uma base nacional. Aí vem a pergunta, professor, se eu encontro uma base nacional, como vai ser a entrada das pessoas na universidade sem um exame nacional? Aí eu respondo, pela porta. Entra-se pela porta. Mas como assim? A pessoa concluiu o ensino médio, vai lá, entra e faz a inscrição. Agora não dá para entrar pela porta. Aí eu sou acusado de um sonhador, louco. Aí, duas semanas atrás, eu falei isso numa aula e a aluna indagou, eu falei assim, mas na Argentina, que não é um país mais rico que o nosso, é assim a entrada. nesses tempos de tecnologia, a aluna na mesma hora mandou um WhatsApp para um colega que estuda na Argentina e ela compartilhou na tela da aula a resposta dele. Ele mandou a resposta em inglês, through the door, pela porta. Então, nós alimentamos um sistema acriticamente, seletivo, elitista, e encontramos justificativas na miséria que nos é imposta, na desigualdade que nos é imposta. Outra educação é possível, só que a gente tem que desvelar o que essa educação é e o que ela não é também. E aí a gente vai poder saber o que ela pode ser. Rafa, quer entrar com os finalmentes? Você vai fazer algumas perguntas? Mais alguma? Não, eu não vi mais perguntas aqui com o grupo, lembrando aí para quem está assistindo que a gente tem postado e repostado aí sempre o link para vocês fazerem as inscrições, fazerem, pegar as informações para receber aí o certificado, fazer um convite para todo mundo de se inscrever aí junto à Bex e no nosso canal porque a gente vai ter mais discussões como essas, com mais convidados, convidando novamente os meninos para vir participar com a gente, para a gente ter esse diálogo mantido não apenas com o Estado, mas com o Brasil e com todas as pessoas que estão participando aí com a gente. Eu acho que isso amplia a nossa capacidade de compreensão desses aspectos todos, tanto da base nacional quanto da nossa base aqui em Minas, nessa tentativa de implementação. Eu falo tentativa porque a gente ainda está na fase da discussão, com participação da própria, das instituições de ensino superior, ou o Teodoro participou discutindo uma parte, eu, Rogéria, participamos discutindo outras questões dessas construções que a gente tem produzido aí para melhorar a educação no país, apesar de todos os desafios que a gente enfrenta cotidianamente. tem uma outra pergunta da Lilian aqui, o que vocês acham sobre escolas inovadoras do Brasil com o projeto Âncora e o projeto Gente? Eu não sei se vocês conhecem, se vocês têm conhecimento desses dois projetos, e aí, assim, se a resposta não fica muito restrita, esses dois projetos, ou outros projetos que possam aí colaborar com essas escolas inovadoras. O projeto Âncora. É, também. O projeto Âncora, essas iniciativas que buscam a pluralidade, a autonomia, um maior protagonismo, elas são sempre iniciativas que a gente tem inspiração. Mas uma questão, para mim, se coloca como fundamental quando nós vemos essas propostas inovadoras, é que ela é feita para e por aquela comunidade. é muito difícil o transplante de projetos, por mais inspiradores que eles sejam. Então, é sempre pensar nisso. Eu acho bacana. Inclusive, eu fui fazer pesquisa em outro país, sobre escola. Eu não poderia, assim, falar, olha, nunca é válido. E, claro, que é válido. São válidas as propostas de inovação, com autonomia, com protagonismo, com projetos, mas tem que trabalhar com o corpo docente em concreto, com a comunidade em concreto. Quando você vê o projeto amplo, você fica deslumbrado. deslumbrado. E nós temos escolas no Estado. Tem uma escola que eu participo muito de pesquisa, formação de professores, que eu acho que ela tem uma estrutura diferenciada, que fica em Ibirité. É uma escola estadual em Ibirité. Ela tem uma estrutura, tem um corpo docente ali que se conhece, conhece a realidade do local. Quem dera, todas as escolas tivessem essa estrutura. essa foi até uma discussão no FUNEB, com o custo aluno e qualidade. Pensar que as escolas devem ter uma estrutura semelhante. E aí é interessante que o povo pela educação fala que está uniformizando a realidade brasileira quando impõe uma infraestrutura mínima para todas as escolas. Para todos pela educação, impor uma infraestrutura mínima é uniformização. A base nacional comum curricular não é. então tem que ver essas contradições até onde nós temos com ela. Pois é, o projeto em si eu não conheço, mas eu tenho muita preocupação com esses projetos, de ser inovadores, igual a secretaria discutiu e ela está implementando esse novo currículo do ensino médio, inclusive com tempo diferente, extensão de cargo horário, e ventilou-se a ideia de investir mais recursos, enfim. E qualquer escola, você invista um pouco mais de recursos. Tem o microfone ligado aí, gente, o que é? Ai, meu! que invista mais recursos, óbvio que você vai ter, você coloca mais atores, você corrige falhas, enfim, processuais, óbvio que vai fazer sucesso e vai ter melhores rendimentos, né? O Reventando o Ensino Médio foi uma política que teve essa monta. E eu lembro, e na época do mestrado, teve uma colega que ela estava pesquisando o sucesso dele, foi muito bem sucedido as primeiras iniciativas que elas contou com a formação pujante de professores, contou com a infraestrutura e teve aporte de recursos ali. Então, com certeza, aí quando você universalizou o Reinventando, aconteceu o que aconteceu. E eu acho que, assim, que é interessante a gente sempre coloca e é uma coisa, assim, é uma coisa pessoal, assim, que me faz ficar na escola pública para compreender o que é aquilo ali de fato. E eu trabalho, eu não trabalho na escola da Dilma, nunca trabalhei no Instituto Temer, do Bolsonaro, do Zeme, enfim, eu trabalho na escola pública e a gente tem que começar a entender aquele local. Eu vi que a Lorena, que é uma colega aí, que ela até fez esse comentário que a gente vive nas fissuras, né? Que a gente discute essas questões curriculares, às vezes, com atores que nem entendem aquele ponto, e eu acho quanto mais protagonismo tiver das gestões, que é uma coisa importante que a gente tem que entender o lugar central da gestão escolar. Quanto mais aquele coletivo tiver discutido, é a discussão que a gente fazia muito forte na época do pacto, de a gente começar a entender e pensar políticas públicas e local. Óbvio que com o engessamento essa questão é muito maior, mas a gente tem que lidar com essas questões também e ser criativo nessas discussões. Infelizmente, eu tenho que falar isso, né? Porque quando mais você tem uns processos, assim, que tenta engessar e tenta discutir, a rede estadual tem uma questão que é o seguinte, escolas que têm bom rendimento, as pessoas não tocam nessas escolas, sabe? Em que medida a gente pode discutir isso? E não pensando em estatísticas e índices, mas pensar. Eu já fui muito idealista, eu queria mudar o mundo, eu não mudei na adolescência. Aí, quando você vai estudando o ensino médio, as teorias que eu queria mudar o ensino médio de uma rede, enfim. Hoje eu estou muito mais pragmático, eu quero mudar o ensino de uma escola. E eu acho que quando a gente está lá dentro, o professor, enquanto a gente garante isso, e pensando políticas públicas, eu, pessoalmente, eu não deixo, eu nunca deixei de ser sociólogo na escola, eu sempre faço muitas pesquisas e tudo, e isso tem um reflexo enorme, assim, de discutir. Tanto na discussão sobre o aluno, sobre a realidade daquele contexto, como a gente lida e como a gente vai subsidiar as nossas discussões, mas também de entender e construir política pública. E eu acho que a gente ainda tem uma legislação que permite isso, se a gente for olhar a LDB e tudo, só que, infelizmente, quem está na escola sabe e não é um julgamento aqui, que é aquela lógica do grande Sertão Veredos, quem morre do áspero não fantaseia, que é tão pesada a carga horária e tudo, que a gente nem se propõe, às vezes, quando vamos discutir o plano político-pedagógico da escola, galera, não, eu sou o chato que está lá discutindo o plano político-pedagógico, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo e vamos discutir. E é interessante a gente ter mais essa energia, eu sei que eu estou pedindo uma coisa que talvez não esteja no campo de possibilidades, na dimensão, mas é interessante também a gente ter, porque mostrar que na escola eu tenho essa luta, é quase uma militância, de mostrar que na escola tem pessoas que pensam. Geralmente, quando você vai discutindo as pessoas assim, ah, os professores, e eu vivo num lugar que acontecem coisas maravilhosas, eu me acho muito importante pelo lugar que eu tenho, eu tenho a felicidade de trabalhar na escola que eu estudei, e como isso é interessante pontuar, e aí quando a gente faz essas discussões conjunturais e começa a idealizar, eu tenho experiência também, eu fui no Uruguai, e o Uruguai também é porta aberta, e eu até custei entender, porque eu falo, como é que faz? É medicina também, assim, que a gente tem essa cabeça de hierarquia, a pessoa lá do Uruguai fala, é, se você tiver nota, você entra, e tudo. Mas, assim, é pensar nessas questões, pensar discutir, mas também, acho que a escola é um nicho interessante de a gente atuar, assim, pelo menos eu tento isso, eu estou nessa, né, inclusive eu estou muito forte nessa ideia, pelo menos uma escola, uma realidade, uma comunidade, como professor, ator daquele lugar, eu quero mudar. E essas discussões conjunturais, às vezes, tem muito mais para, a gente fala, não, vamos entender essa base, vamos entender esse processo para ver o que a gente faz ali no chão da escola, que é onde, de fato, se constrói o currículo. Essas discussões são todas dissipientes que eu sei, eu sou professor, eu pego e falo, não, isso aqui eu não vou usar. Eu vou, eu sou, até o pessoal da secretaria apela comigo, assim, cara, eu sei o que vocês querem escutar, eu coloco naquela burocracia lá, o que vocês quiserem. A aula é outra coisa, porque a aula é totalmente autoral, a aula tem a ver com o contexto, a aula tem o quê de improviso, enfim, tem essa questão do protagonismo do professor, e ele tem que lidar e tudo. E essas, aí eu alonguei a resposta, mas sobre essas escolas, eu acho que é muito isso, vai ver que o professor, eles tiveram essa iniciativa e fizeram isso, mas tem muita dificuldade das pessoas acharem que é replicável, né, e falar, ah, não, vamos pegar esse modelo que é a solução da educação. A escola da ponte é um pouco assim, todas as utopias que a gente tem, elas foram criadas a partir dessa proposta, e talvez a gente tenha que criar um novo para a minha comunidade, né, e não pegar, óbvio que referências positivas são interessantes, mas eu penso um pouco assim. Bom, eu também, eu acho que, né, as colocações com relação a essa pergunta, acho que já foram, né, bastante exploradas, mas é só para complementar um pouquinho, né, para falar um pouco de Portugal, que eu acho que tem uma referência boa, comparativa, né, para a gente falar com relação ao ensino médio, mas o, a escola da ponte, por exemplo, todo mundo sabe que é uma grande referência, mas ela não conseguiu, ter esse alcance replicando para a escola, para o sistema de ensino português, né, pelo menos na educação, no ensino infantil, educação infantil, você até tem algumas, algumas referências adotadas, mas os outros segmentos, enfim, tem todo esse ajuste, esse controle, né, o sistema de ensino tem suas, tem sua forma, né, de conduzir, e, enfim, que de certa forma dificulta muito, né, todas essas experiências, né, essa apropriação dessas experiências, inclusive do ponto de vista da questão do ensino médio, que é um formato muito parecido com esse, com essa nova reforma, né, que traz esses itinerários normativos, eles, nesse momento, se encontram com alguns problemas, porque, de fato, eu acho que a grande questão dessa reforma foi, de fato, cercear um pouco esse acesso ao ensino superior que se sucedeu de uma forma nos últimos anos, de forma acentuada, né, de modo que essa reforma vem para fazer um pouco desse limite, porque quando você estabelece, né, você concentra, né, uma formação voltada para o mercado de trabalho, não tendo essa preocupação, porque esses itinerários informativos, todo mundo sabe, o Teodoro já colocou isso, o Marcos também, enfim, todos nós sabemos que não vamos ter isso de forma ampla e restrita, todos esses itinerários para todos os alunos, para todas as escolas, né, e aí aqui também, né, eu chamo atenção por relação às modalidades diferenciadas de ensino, eu fico me perguntando como é que isso vai ser muito mais complexo do ponto de vista desse acesso. Eu, particularmente, que atuo dentro do sistema prisional, que só foi ter acesso ao ensino médio em 2016, né, na saída da Dilma, você tem aí, então, enfim, o que vai se colocar como disposição de uma ação do ensino médio para esses grupos diferenciados, é um pacote de complexidade, de fato, né, que vai se estabelecer e até que ponto nós vamos poder pegar esse touro pelo chifre, né, de forma que a gente possa de alguma, ter alguma atuação e aí eu parabenizo também o Marcos, parabenizo o Teodora pela fala e, particularmente, ao Marcos com relação ao projeto de vida por ter pontuado e eu acho importante estar finalizando aqui chamando a atenção do projeto de vida como uma pauta importante para a discussão, sobretudo para os professores de sociologia, porque pode ser, de fato, um espaço, né, para que a gente possa ocupar do ponto de vista de uma grande discussão, né, enfim, revendo, né, esse conteúdo que é um conteúdo, enfim, individualista, que está, de certa forma, né, minimizando toda essa complexidade do ponto de vista das trajetórias e o quanto nós podemos, de certa forma, atribuir, né, reflexões, pautando toda uma discussão do ponto de vista conceitual e teórico para alimentar, né, essas reflexões nessas trajetórias desses indivíduos, né, Então, eu chamo a atenção, atualmente, né, o MEC e as orientações nos estados está se dando de qualquer professor pode atuar nessa disciplina, né, ou seja, eles não estão realmente preocupados com uma formação, né, de forma sistemática e orgânica e, enfim, consistente, né, porque, de fato, essa reflexão, ela está se dando como um propósito, né, muito claro, né, do ponto de vista de como esse ensino médio está se pautando. Bom, eu agradeço, particularmente, a participação e, assim, foi um alívio, um acalanto estar aqui discutindo com vocês sobre essas questões, porque, de fato, essa virtualidade tem nos colocado numa angústia muito grande, né, tudo isso acontecendo em 2020 realmente veio para ficar para a história. É isso. Bem, eu também quero agradecer muito a isso, a participação de todos vocês, professor Marcos, que eu tive o prazer de conhecer em Belo Horizonte ano passado, estivemos juntos debatendo exatamente a mesma temática, o BMCC e o currículo de sociologia, o professor Teodoro, que é uma pessoa que eu conhecia por leitura, tive a grande alegria de poder conhecer pessoalmente, ainda que virtualmente, e agora ouvi-lo também, foi muito bom. Agradecer às minhas companheiras, né, a Rogério, a Andréia, a Marili também, e o Elias, que não conseguiu entrar aqui na plataforma, mas está aí no chat com a gente, interagindo de alguma forma, e aí somente dar os últimos avisos, assim, reforçar, né, que conheçam, então, a Bex, conheçam a nossa instituição, tem o site que a gente foi disponibilizando aí para vocês, mas também, caso vocês queiram conversar um pouco de uma forma mais próxima com a Bex Minas, nós temos aí o e-mail, que é abex.minas arroba gmail.com, estamos também num perfil no Instagram, que é abex.minas, e estamos aí à disposição, a gente também já tem um canal aí no WhatsApp com a divulgação de algumas informações, e é isso, muito obrigada, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente até agora, professores de toda Minas Gerais, muita gente de Montes Claros, até os alunos lá da Federal de Alfez, aqui da UFJKF, da PUC, então, nosso muito obrigada mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa, hein? Não? Oi? Andréia. Andréia não quer falar, não, porque ela está no chat. Parece que eu não gosto, né? Agradecer aí, mais uma vez, ao Teodoro e ao Marcos por essa excelente parceria, e agradecer ao público aí muito carinhoso que ficou com a gente até agora. Também só quero agradecer o convite, o debate, acho que abre para novas dúvidas, novas necessidades de estudo e investigação desse contexto complicado. Também agradecer pelo chat, eu acompanhei, a discussão foi longa, mas parece que me deu conta, muitas pessoas falando sobre o currículo, o módulo 2, mas assim, só agradecer e ressaltar a importância desses espaços, para a gente começar a refletir e conhecer para além daquela crítica pela crítica, as críticas reflexivas sobre o processo, acho que isso é importantíssimo. Então, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Bom, então é isso, então até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.